Olá pessoal do meu canal, tudo beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como fazer esse girassol Aqui eu já imprimi a imagem, é um girassolzinho aqui, ele tem duas folhinhas e o galho aqui Hoje eu vou mostrar como fazer essa peça no gesso, bora lá? A primeira coisa que nós vamos fazer, galerinha, é cortar aqui em volta da imagem, tá? Eu vou tá cortando aí e volto com vocês Voltando aqui pessoal, já cortei, tá? E agora o que nós vamos fazer? Vamos tirar o esboço dessa peça, lembrando que isso aqui embaixo é um azulejo, tá? De casa aí, um piso Aí o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos tirar o esboço dela toda aqui, ó Riscando em volta da imagem, tá? Vou tá tirando o esboço aqui e já volto com vocês Voltando aqui pessoal, eu já tirei o esboço da imagem, tá? Olha só como é que ficou, tirei o esboço E agora o que nós vamos fazer, galerinha? Eu vou tá usando essa cola aqui, ó Cola fria, cola de silicone Pra tá colando as fitinhas de caixinha de leite em volta, tá? Eu vou tá colando aí, seguindo o decalque aqui, ó E vou tá colando aí e já volto com vocês, tá? Galerinha, voltando aqui, ó Já colei as fitinhas, tá? Olha só como é que ficou Colei as fitinhas Agora o que nós vamos fazer? Eu costumo passar vaselina Eu costumo passar vaselina na peça, tá? Antes de eu botar o gesso Pra soltar mais fácil Se você não colocar, ela solta, mas Mas solta com mais dificuldade, tá? Então passa vaselina primeiro Pra depois você botar o gesso, beleza? Agora eu vou tá fazendo o gesso E já volto pra colocar junto com vocês Pessoal, voltando aqui, ó Já fiz o gesso, tá? Fiz um tanto aí que dá pra me preencher aqui a peça Tá? Não precisa ser muito Dependendo da peça que você vai fazer aí Então Eu simplesmente vou colocar o gesso aqui, ó Deu tanto certinho, ó Criar aqui uma peça pra nós espalhar Vamos espalhar ele aí, ó Pra ele ficar bem reto, tá? Pronto, pessoal Depois do gesso espalhado Agora nós vamos esperar O gesso puxar um pouco, tá? Assim que ele puxar um pouco Eu volto com vocês aí Pra nós tá fazendo os detalhes, beleza? Olá, galerinha Voltando aqui, ó É... A peça já puxou bastante, tá? Tá até fria E agora nós vamos tirar as fitinhas P Voltando aqui galerinha Já risquei ela toda Risquei ela toda com estilete Na onde nós fizemos a marcação do lápis Eu vim riscando, tá vendo? Seguindo aqui a referência E agora o que eu vou fazer? Nós vamos tirar as quininhas dela Porque aqui ela não tá pronta, ela tá bruta ainda Eu poderia deixar assim Mas como eu gosto de fazer a peça mais detalhada Que nem tá aqui Eu vou tá tirando Nós vem com estilete tirando Ó Nota que aqui na referência Ela é meio lisa, tá vendo? Ela é arredondada Por isso nós estamos fazendo isso aqui Ó Lembrando que só aqui nesse canal mostra isso aqui, tá? Então se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o seu like Deixa o seu gostei aí Pra... Pra você não tá perdendo os vídeos Que eu vou tá postando aqui, tá? Essa peça aqui é uma peça diferenciada Com essa técnica aqui, galerinha Você vai poder fazer qualquer peça aí Que você pegar da internet aí Você vai tá podendo fazer Com essa técnica aqui Técnica Tá? Ó Nota que eu vou Vou só alisando ela, ó Nota que já tá arredondada Agora o que nós vamos fazer aqui, ó Vamos tirando as quininhas Das pétalas aqui também, ó Ó Por quê? Porque nós vamos deixar ela também arredondada Ó Todas as quininhas que tiver Eu vou tá tirando, ó Ó Nota que essa juntinha toda eu tiro, ó Tanto aqui do lado de dentro Quanto do lado de fora, tá? Tá tirando com calma Lembrando que ela só vai ficar lisinha mesmo A hora que você lixar E isso é depois que o gesso estiver Mais seco, né? Porque tá muito úmido ainda Ó E tudo aqui você vai tirar Aqui nas folhas também Vamos tirar essa quininha que ela tem, tá? Vou tirar aqui e já volto com vocês Galerinha, voltando aqui, ó E olha só a qualidade da peça já Tá? O que que eu fiz? Eu só vim tirando as quininhas, ó Com paciência, né? Tudo tem paciência Lembrando que tem um curso Vou tá lançando um curso aí Que lá no curso eu vou tá mostrando passo a passo, tá? Passo a passo de como eu faço, tá? Porque aqui eu só tô mostrando algumas partes, tá? O vídeo não ficar muito longo Mas lá no curso eu vou tá ensinando passo a passo aí Em cada aula, cada módulo Para você aprender também fabricar as suas peças de gesso aí Lembrando que com esse método aqui, galerinha Você pode tá duplicando as peças do seu ateliê Fazendo coisas diferentes para apresentar para os seus clientes, tá? Olha só como é que já tá a peça Top, né? Aqui ainda faltam alguns detalhes, galerinha Se você notar, tem alguns risquinhos aqui, ó Nas pétalas do girassol Tem os pinguinhos também aqui, ó Não vai fazer ainda Se você quiser fazer desse mesmo jeito Você só vai riscar ela assim E assim, ó E aí no meio dos quadradinhos você vai fazer um furo Eu não sei se eu vou fazer desse jeito Se eu não for fazer, eu só vou fazer os buraquinhos aqui, tá? Aí vai do seu gosto também Vou mostrar pra vocês aqui esse processo aqui, ó É... Nas pétalas Nota que nas pétalas tem uns risquinhos Você pode fazer também Puxando de dentro assim, ó Vou ver se tá dando pra mostrar aqui Puxando de dentro Pra fora Ó Vou fazer dois em cada um Fazer dois em cada pétala, no caso Ó Puxando de fora pra dentro De dentro pra fora, no caso Olha Se você não é inscrito no canal Se inscreva, tá? Ativa o sininho Pra não perder os vídeos que eu vou estar postando aqui Vou estar trazendo várias peças aí pra vocês Tá aprendendo a fazer Junto comigo aqui Nota que não é muito difícil Depois que você fazer uma peça dessa Você pode fazer O molde de silicone Se quiser eu posso trazer aí também Mostrando Como fazer Já tem vídeo aí no canal também E você pode tá Fazendo peça aí pro seu ateliê Peça diferenciada E Pode tá fazendo também pra vender Você pode tá ganhando dinheiro extra Vendendo aí as suas peças Porque com esse método Você vai poder fazer qualquer tipo de peça Tá Olha só Fiz Cada um delas eu fiz Os risquinhos aqui Se eu quiser vir tirando Aqui em linha Que nem eu sempre mostro aqui Eu tiro Se não eu posso deixar assim Tá Posso deixar desse jeito aqui Só vou limpar ele Pra sair Os farelos do gesso E posso deixar desse jeito Tá Olha só a peça Como é que ficou Aqui agora ela vai lixar ela Só que eu vou esperar ele secar Porque ele mohado assim A lixa A lixa não Não consegue lixar Fica grudando na lixa Acho que você já imaginou Como é que fica Então Eu preciso esperar secar ela Pra depois eu vir lixando Tá Primeiro eu vou tá fazendo Os detalhes aqui Vou tá fazendo os furinhos Nessa parte aqui Tá Eu não sei se eu vou fazer Do jeito da referência aqui Mas qualquer coisa Eu vou fazer Pra vocês verem Que é possível Fazer desse mesmo jeito O que eu vou fazer aqui Vou mostrar aqui pra vocês Com o lápis Já pra vocês terem Mais ou menos uma noção Ó Só aqui que eu ensino isso Viu galera Só aqui no meu canal Então Já deixa o seu like aí Deixa o seu gostei Se inscreva aí Pra não perder os próximos vídeos Olha só Você vem riscando assim ó Que nem tá ali ó Na referência Vem riscando Um do lado do outro Agora o que que eu vou fazer Com o estilete agora Onde eu risquei Vou fazer aí o passo a passo E eu volto com vocês aqui Aqui pessoal Voltando aqui Pra mim Mostrar um pouquinho pra vocês Ó Eu pego e venho assim Tá ó Ó Com a pontinha do estilete Ó Fazendo esse aqui ó Pronto ó Olha só Aqui eu já tinha feito Nota que o gesso Tá bem Bem úmido Aí você vai tirando Ó Esses acabamentos Que ficam Ó Ó Se você quiser Lizar Tirando os As quininhas De levezinho Pode Ele ficar mais arredondado Se não Você só vem assim ó No meio agora Fazendo os furinhos Até porque Isso aqui Depois que secar Você vai lixar ele Aí ele vai ficar Redondinho Tá Como A peça é um girassol Depois você vai lixar Ele vai ficar redondinho Nota que é a referência Desse mesmo jeito Tá vendo Depois que der o acabamento Ali vai ficar parecido Fica igual Ó Vem fazendo isso aí Curando Beleza Eu vou fazer aqui Já volto com vocês Pessoal Voltando aqui ó E olha só Como é que tá A nossa peça Como é que ficou Ela já tá bem seca Tá E agora O que é que nós vamos fazer Vamos lixar Eu tô aqui com essa lixa De madeira Tá Não é lixa muito Grossa não Não precisa ser uma lixa Grossa não Só Aquela lixa mesmo Fina de acabamento Tá E agora Vamos tá lixando aqui A peça Pra nós ver Como é que vai ficar Tá Ó Vai Vai Lixando aí Com calma Ó Eu vou tá lixando aqui Pra não ficar muito demorado O vídeo E eu já volto Com vocês aí Voltando aqui ó Depois de lixada Tá Já lixei ela E olha só Como é que ficou A nossa peça Tem alguma diferença Dessa Olha pra vocês ver Diferença Pouca Olha que top Nem parece que foi Trabalhada na mão né Então se você gostou Já deixa o like aí no vídeo Imagina essa peça Pintada Imaginou Então Vamos pintar ela agora Vamos pintar ela agora Eu vou mostrar pra vocês Passo a passo Pintando essa peça Pra nós ver como é que fica Bora lá Pessoal Nessa parte aqui ó Olha só como é que ficou A nossa peça tá Já dei uma demão De tinta branca nela E agora eu vou estar Pintando junto com vocês Vamos lá Primeiro que nós vamos usar Galerinha é o amarelo Tá Amarelo nessa parte de fora Pra nós pintar o nosso girassol Lembrando que eu já passei Aqui a tinta branca Tá Esperei secar Pra depois a gente fazer A pintura tá Eu vou estar adiantando o vídeo Pra não ficar muito grande Tá Vou estar pintando essa parte De amarelo E já volto com vocês Aqui pessoal Já pintei de amarelo Tá essa parte E agora nós vamos pintar Eu quero pintar essa parte De dentro De marrom também Tá Aqui já misturei Lembrando que eu uso O pigmento Na cor branca Tá Eu uso o pigmento Na tinta branca Pra poder estar pintando As minhas peças Tá Rende muito E é melhor Pra você pintar aí Tá Pra você Não gasta tanto Mas você Pode pintar Com as tintas Normal aí Tá Não tem problema Eu pinto Eu gosto de misturar O pigmento Na cor branca Porque Rende muito Rende mais Tá Aqui no meio Eu quero Ele mais vermelhado Tá Eu pego um pouquinho De Pigmento laranja Misturo No marrom Tá Pego um pouquinho Do laranja Misturo no marrom Lembrando pessoal Que essa peça Foi feita Tudo a mão Tá Usando aí Somente o estilete Lembrando que vai ter O curso Breve vou estar Lançando o curso Tá Breve vai estar Disponível aí O primeiro módulo A qual nós vamos Aprender Fazer a arara Arara de costas Já tem ela aí No canal Mostrando aí Pra vocês E depois eu vou estar Lançando aí O curso aí Criando artesanato Do zero Pronto galerinha Aqui já pintei Tá Pra mim já tá ótimo Agora nós vamos pintar Essa parte aqui Do galho Tá Vamos pintar Essa parte Do galho Também De marrom Eu vou estar Pintando aí E volto com vocês Tchau 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 Tchau